Hoje eu irei fazer a ilha do eu como E como é que você e seu primo pegaram essa mania de falar eu como Bem, é porque tem um tiktoker que fica falando eu como, eu como, eu como E aí a gente pegou a mania e é isso aí, a história é bem simples Como, 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 como Duas faixas, como, 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 como Então, o peixe tinha dado uma sugestão no meu server De a cada semana eu fazer um vídeo reagindo a épicos e raros E aí dar uma nota pra eles E é isso que eu vou fazer junto com aquela loucura que eu estou fazendo na minha ilha de planta E obviamente eu não vou reagir a todos os raros e épicos Porque são muitos Gemulares de terno Então nós temos os gemulares emoji nerd E nós temos o gemolare 007 Não, não sei porque eles são agentes, mas acho bonito Eu dou uma nota 8 pra esses bichinhos aqui O Greg que fez O uuuuuh Os olhos dele tão derretendo Eu dou 9, eu dou 9, eu gostei, eu gostei Só pelos olhos Gijobi raro Negão Negãozão Dragongo raro Dragongo de panqueca, cara Eu presumo que seja isso, tem foo aqui Mas pela cabeça eu presumo que seja panqueca, ok? Pra mim é o dragongo panqueca Eu dou uma nota 7 Uma nota 7 Panqueca da hora Balearco da Cave Island, mano Eu dou uma nota 7 também, cara Porque eu achei Achei bom Mas eu acho que o Balearco seria mais da hora Se ele lançasse na Parry Island, mano E alguém, algum monstro tem que chegar naquela ilha E mudar aquela ilha de vez pra mudar meu pensamento E eu falar que aquela ilha é boa O Balearco tem que ir pra lá Matraca épico Uou Calma lá Quer dizer que se ele abrir a boca vai dividir o símbolo ao meio? Uou Aí não, né, meu? Aí não Mas ele tem asas Ele tem asas, isso é da hora Mas é perigoso também, esse matraca vai vir, ó Te comendo que nem um Pac-Man Eu como Eu como 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 Eu como Eu como 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 Eu como Você come Você come Legal Como Como Eu como Como De job Com catapora Olha Eu não sei Se Costum Tudo Visual Até porque o raro já foi lá um grande upgrade Então eu dou uma nota Seis Ele até colocou Bill aqui Ele é Bill e parece que ele pegou garrafa de radiação pensando que era sprite Aí não, né, Jujube? Você tem que aprender a ler os rótulos, mano Ô, meu Ruba Ruba rara? Ruba épica, mano Não tem nem a rara Os caras já estão fazendo a épica, mano Como assim? Eu gostei A rouba é da hora Ela ficou com o verde mais escuro Então eu dou uma nota 7 também Uma nota 7 Crepúsculo raro Parece que ele tá pegando fogo, cara Que isso? Eu dou uma nota 8 Porque eu acho que Se esse bicho aqui com esse visual entrasse no jogo Ia ficar com um visual bem top Ah Por que isso parece um Carlos antigo? Carlos raro Livrar-me? Livrar-me caracol? Não, não, não Gostei, 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 gostei Nota 8, meu amigo Nota 8 Bolo de morango com a salada do James E o sorvete? Hã? Hã? Corfolião? Tá saindo Tá saindo almas do Corfolião, mano Que isso, cara E salada do James? 500 conto no bolo? Que bolo é esse, mano? Não, eu não vou pagar 500 conto Num bolo que é possuído Eu não sou louco Eu dou uma nota 9 Eu gostei do conceito Mas 500 conto Ele tá de brincadeira, né, mano? Tá de brincadeira com a minha cara Estracula raro, nossa Ele tá da hora, mano Ele tá da hora Vou dar um 8 Ele até ganhou orelhas 8, 8, 8 Elezinho bonitão, hein? Ó É o... Qual o nome desse bicho mesmo? O Giger O Giger O Giger é top Você tem olho em todo lugar Mano, pra que tanto olho, cara? Imagina na hora de tomar banho Se passar o sabonete do corpo Vai deixar todo mundo com o olho vermelho, mano É a paia Nota 9 Uh E a Austriche Épica, tá podendo Parece que saiu do carnaval isso daqui Muito bem editado, cara É edit, não é desenho, não Muito, muito bem editado, cara Adorei as várias seleções de cores E daria um ótimo épico Pra fórmula da... Fórmula da vida, não Ou pintura do céu Então, bebê Já tem uma ideia aí, né? O Conco é épico Vixe, mano Uh Sombrio Sombrio Eu gosto de coisas sombrias Ainda mais se lançar no Mais Simons Então Mandou uma nota 8, 8, 8 Eu tô dando muito 8, 7 hoje, tá ligado? Errei raro Me lembra o Rê-errei do Cal, mano Me lembra o Rê-errei raro Ou épico do Cal Eu não sei direito se é raro ou épico Mas eu acho que é raro Cachorro Cuidado com a Cruella, hein? Cuidado com a Cruella Vai te pegar Cruella vai vir atrás de você, mano Eu como 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 Come 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 Bom Que ser Eu como Eu como Eu como Mais um cachorro? Mano, é muito Fury Quer dizer, o Rê-er já é um pouco Fury Fury Fury, eu tô falando do Nick Fury Fury, Fury Então Ele tem uma perna só Que isso? Pegou a genética da Yael Xuxi Não, não Tem algo de errado Cara Oito Oito pra esse daqui Oito Nossa, nove, mano Nove Essa aranha aqui no peito É uma referência ao Venom Que os olhos É uma referência ao Venom, eu acho Nove Nove pro Carrilong Oito pro Mundo Oito pro Mundo A Bicallum é cocudo Careca Coitado Tá verde Dou uma nota sete Sete As tropas de raro As cores ficaram bonitinhas, cara Parece um tipo de pelúcia Que estaria numa creche Para bebês Então Eu dou uma nota Oito Ele é bonitinho Bonitinho demais Foi você, Animani Que fez isso? Porque se foi você Você é muito bom Você é sensacional Isso aqui tá muito lindo, cara Bem Então Chegou a hora Do resultado Final Até o boxe Até o boxe O sábado ficou melhor na música O sábado ficou melhor na música O melhor da música Com certeza foi o sabuguinho, mano Calma aí que meu gato parece que vai vomitar aqui Você tá espirrando ou tá querendo vomitar? Resumo do vídeo Meus ouvidos estão doendo E o de vocês também